Estamos cansados de ser considerados gringos em nosso próprio país. Chega dos apelidinhos modosos como... Arroto de Panta, Curupira, Macarico. Nós, ruivos, temos que nos unir. Meia entrada em dermatologistas. Cota ruiva nas universidades. Doe, protetor solar. Por um presidente ruivo em 2010. Contra qualquer tipo de exclusão. Porque o negócio está russo por ruivo. Imagina com o negão. Obrigado.